Estão preparando uma nova condenação, uma não, três novas condenações para o Bolsonaro e uma para o general Braga Neto, então a coisa vai ficar feia para o Braga Neto. Eu falei faz poucas horas que tem gente aí do exército que sonha com o Braga Neto como aí um presidenciável em 2026, porque já fizeram o descarte do Bolsonaro. Então, lá nas altas fileiras do exército, já sabem que o Bolsonaro vai ser preso e até torcem para isso hoje, porque dizem, ó, se o Bolsonaro joga o Bolsonaro aos leões, vão parar de criticar as forças armadas do exército e a imagem da instituição ficará preservada. Então já estão aí, ó, joga o bolsonarismo aos leões. A gente já vai procurar o próximo fascista da vez. Isso aqui não vai dar não, porque o Braga Neto será condenado aí, muito provavelmente, na semana que vem. Pois bem, terça-noite, eu não sei o que senhoras e senhores plantonistas estavam fazendo, mas os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estavam começando o julgamento do Bolsonaro e do Braga Neto por três ações de abuso de poder financeiro e político. Por quê? São três ações, uma delas é bem mais frágil, mas as outras duas têm elementos ali para tornar o Bolsonaro e o Braga Neto inelegível. Esse julgamento começou, e foi muito importante esse começo, porque mostrou uma traição. O Lula esteve a ponto de colocar um traidor da pior categoria na Procuradoria-Geral da República. Eu não sei como é que está a relação do Lula com o Gilmar Mendes, mas olha, eu, Tiago, estaria, sabe quando o cachorro vê aquilo e fica assim, com a orelhinha assim para cima? Eu estaria assim, ó, com a orelha para cima do Gilmar Mendes, se eu fosse o Lula. Qualquer nome que o Gilmar Mendes me falasse a partir de hoje, eu ficaria assim, Ah tá, Gilmar, entrou por aqui, saiu por aqui. Porque, olha, o Gilmar Mendes fez campanha de meses para que o Lula indicasse para a Procuradoria-Geral da República o Gonê, que é o Procurador-Geral Eleitoral. O Gonê passou a ir para cima do Bolsonaro com tudo. O Gonê foi lá, fez a denúncia contra o Bolsonaro, que tornou o Bolsonaro inelegível por oito anos. Pois bem, o Gonê tinha pareceres aí nesse processo contra o Bolsonaro e o Braga Neto, contra o Bolsonaro. Ele estava falando, Tiago, quais são as acusações? O que o Bolsonaro fez? Qual é o crime dessa vez do Bolsonaro? Pois bem, eu vou começar a dar mais frágil e começar falando das... E depois falar um pouquinho das outras. A acusação mais frágil contra o Bolsonaro é uma acusação que diz que ele usava o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada para fazer lives. Ó, esse cara faz lives que são lives aí, muitas de campanha, outros aí com campanha sobre as urnas. Não entrando no mérito do que ele fazia nas lives, mas fazia lives se autopromovendo. E ele usava ali... Ele estava na biblioteca do Palácio do Alvorada, pô. Ele estava no Palácio do Alvorada, ele estava usando a internet do Palácio. Ele estava usando ali os assessores dele que são pagos com dinheiro público para operar a câmera, começar, tudo mais. Enfim, ele estava usando a estrutura pública para fazer as lives. Essa é a ação mais frágil, porque muita gente, até gente da oposição ao Bolsonaro falou, não, peraí, mas ele era o presidente, ele não ia sair do Palácio para ir para um outro lugar para fazer a live. Ele seria até prejudicado por isso. Pô, usar a internet tem todo lugar, não é um negócio assim que, ó... Tá, essa é a mais frágil, então. A defesa do Bolsonaro vai ter alguma sorte nessa aí, só que eu vou falar. Nesse caso, não interessa a mais frágil, não interessa as outras. O TSE vai julgar as três em conjunto. Então, se uma não tem nada, tá, não tem nada, aí tá bom. É igual você ver um ladrão, nossa, gente, ele invadiu a casa, ele deu um tapa no cara e ele matou depois. Aí vão falar, não, ó, não deu o tapa. Ah, invadiu e matou, invadiu e matou. O tapa não deu, hein? Não, não, não coloca ali o tapa. É mais ou menos isso o caso do Bolsonaro. Então, ó, pra ter feito as lives, talvez, a gente nem sabe. Talvez aí não peguem por isso. Só que o problema são as outras que falam do conteúdo de algumas lives e de toda a estrutura que ele usou, especificamente, mais especificamente, em duas lives. Uma em 2021 ainda não era campanha eleitoral e outra já na campanha eleitoral em 2022. Essa ação diz o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele, pra se autopromover, numa dele, nessa segunda live, ele lê Santinho não só dele. Ele coloca Santinho de vários candidatos a deputado, a senador, a governador, enfim, a outros cargos e também pede votos pra si mesmo. Ele tava usando, além da estrutura ali do palácio, ele tava usando a assessoria, ele tava usando o tradutor de libras pago com dinheiro público. Ele, depois, depois dessa live, ele foi, usando a estrutura do Palácio do Planalto, chamou vários aliados que só foram lá porque o presidente da República o chamou, não porque Jair Bolsonaro é candidato, o chamou, no Palácio, usando toda a estrutura, ele deu uma entrevista coletiva. Eles falaram, pô, peraí, uma entrevista coletiva no Palácio é uma entrevista do presidente. Só que nessa entrevista ele pede voto pra ele. e anuncia quem eram ali os novos aliados dele. Era uma entrevista que tava do lado dele o Datena, de óculos escuros, tava ali outros, tal, não sei o que Datena foi fazer ali. Mas, enfim, ali ele foi pedir voto. Então não pode, aí, peraí. Uma coisa, tá, fez as outras lives, tá? Ele tava no trabalho, era o presidente da República, tava no trabalho, ia fazer uma live pra falar do governo. Ok, igual o Lula faz as lives lá no Jardim, fez uma lá no Jardim do Alvorada, faz ali. Ok, sem problema. Mas, pra fazer campanha, pedir voto pra fazer esse tipo de coisa? Não, 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 não. Usando o tradutor de libras até? Peraí, né? Peraí, usando toda a estrutura do Palácio? Não, aí não. Aí já é demais. A outra live, em 2021, ele estava atacando as urnas eletrônicas. E ali ele fez, é a live que ele já enfrentou vários processos por isso, tá enfrentando ainda. É a live que mostra, peraí, meu. Ele tá, além de se autopromovendo, atacando as urnas eletrônicas e não é uma live comum. É uma live que ele usou também estrutura da TV Brasil. E ela usou muita estrutura, tinha mais de uma câmera, tinha gráficos, infográficos, tinha áudio. Tinha tudo que você puder imaginar, tudo com estrutura pública pra se autopromover e promover a tese dele, que seria usada depois pra dar golpe de Estado. Então, essa aí tem um problemão, porque essa também envolve o general Braga Neto, que participou diretamente da live. Então, o general Braga Neto tá com um problemão nessa aí. Só que tem uma terceira que também envolve o Braga Neto e que é aí que ele tá ferrado de vez. Então, veja, ó. A primeira, é lá dessas coisas. A segunda, você fala, opa, tá piorando, Thiago. Realmente, ah, ele fez uma live, é uma live comum. O cara pega a câmera dele, tá? Tava usando a internet, ele tava, tinha uma biblioteca atrás dele, podia ser em qualquer lugar. Tá. A segunda, não. Já tinha tradutor, usou toda a estrutura, pediu voto. Era uma live de campanha. Também uma em que ele falava contra as urnas eletrônicas. Já vai pro que ele falou na live. E uma estrutura enorme que ele usou, a estrutura da TV Brasil, câmeras profissionais. Coisa que você não encontra aí. Não é igual você fazer uma live, pegar um celular, gravou ali, igual eu tô gravando aqui de um celular. Não. Coisa profissional. É... De outro nível. Cara! Então, peraí. Inclusive, já você sabe que aquela live custou mais de 300 mil pra ser feita. Então, peraí. É... Ah, 300 mil pra fazer uma live, hein? É... Aí vem a terceira ação. A terceira ação ferra com o Braga Neto completamente. E aí já eu volto ao PGR, que você vai entender o que aconteceu com o candidato à Procuradoria-Geral da República, do Gilmar Mendes, tá? O... Aí a terceira ação. A terceira ação diz o seguinte, olha. A partir de setembro de 2022, o Bolsonaro fez inúmeras lives pedindo voto. Todas elas, todas elas, essas lives pedindo voto, usando a estrutura dos palácios. Todas elas com nome e tudo mais. Todas elas com inúmeros funcionários pagos com dinheiro público que participaram da produção dessa live com equipamento profissional de campanha. Diferente ali de o cara pegar um tripé, pegar uma câmera, com um microfoninho aí, sem fio, com fio, não importa, e fazer uma live como ele fazia muitas vezes. Não. Aí live de campanha mesmo. Foram feitas essas lives e algumas peças da campanha dentro dos palácios com estrutura pública. Aí você fala, peraí. Não. Isso é, claro, abuso. Os outros candidatos não têm acesso a isso. Por que que o candidato que é presidente tem acesso a tudo isso e um outro candidato não tem acesso a essas coisas? Esse é abuso. Não pode. Então, essa aí também pega o Braga Neto, porque o Braga Neto também aparece em algumas dessas lives e ele era o candidato a vice do Bolsonaro. Lembre-se disso. Tentavam aí o Braga Neto como candidato a prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem. E eu falando aqui todos os dias. O Braga Neto não vai ser candidato porque ele estará preso. Primeiro inelegível, igual o Bolsonaro. Depois, preso. Peço sua inscrição. Falou.